Minecraft, quem nunca jogou esse joguinho quadrado, não é mesmo? Porém, todos aqui sabemos que jogar em launchers piratas, querendo ou não, é deveras perigoso, pode haver vírus, malwares, ou até mesmo os próprios criadores podem querer te desmotivar a jogar essa versão, sim, isso acontece, e bem, é exatamente isso que acontece nesse vídeo aqui, mas digamos que eles pegaram um pouco pesado demais, Mas tá, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar do patrocinador da vez, a UniTV, a UniTV é um aplicativo de streaming onde disponibiliza mais de 280 mil conteúdos, sim, 280 mil, e isso tudo inclui filme, série, desenho e tudo pra você curtir, tanto no seu celular quanto na TV, Além de ter mais de 500 canais ao vivo pra tu assistir seu jornal, futebol, e tudo que há de bom com muita qualidade, e claro, além de ter diversos animes que eu sei que vocês gostam muito, E pra ter acesso a tudo isso é muito simples, é só ir na descrição ou no comentário fixado e clicar no link que eu deixei aí, muito obrigado a UniTV por patrocinar esse vídeo, dito isso, vamos pro vídeo. Então é isso, senta aí, pega algo pra comer, pois hoje nós vamos falar sobre a versão mais bizarra do Minecraft, e não, meu amigo, você não perde por esperar pelo que vem por aí. A fita começa na clássica tela do menu do Minecraft, estamos na versão 1.6, e aparentemente até agora pelo menos tá tudo certo, Então, a pessoa que tá jogando decide começar de fato o jogo, e quando ela clica em single player, vemos que já existe um mundo feito só que no modo sobrevivência. E sim, eu até tentei traduzir o nome desse mundo, mas sinceramente, eu não consegui, então se você sabe qual a tradução disso aí, deixa nos comentários. Enfim, olhando mais de perto para algumas informações desse mundo, vemos que ele foi criado em setembro no mesmo ano da gravação, E como o vídeo já nos deu o contexto lá na descrição do vídeo, estamos em dezembro, simplesmente 3 meses depois da data original do mundo. Bom, tem algo não explicado aí com certeza, mas o jogador não parece se importar muito, então ele decide só iniciar o mundo de qualquer jeito e foda, ok? O mundo carregou e não tem nada de diferente, mesmo que o mundo tenha sido criado antes e possivelmente jogado antes por alguém também. O jogador então começa o seu mundinho como todo mundo faz, socando uma ovelha, quebrando madeira para conseguir recursos, fazendo uma crafting table, as ferramentas e apenas o essencial. Espada, picareta e pá, ponto. Tendo feito as ferramentas, ele começa a cavar um buraco, ou seja, tudo normal para uma rotina de um jogador de Minecraft. Senhoras e senhores, eu me caguei. De repente, o mundo simplesmente fecha e uma mensagem aparece na tela dizendo, Pirataria é crime. O jogo que você possui é uma cópia ilegal ou corrompida. Desestale o programa imediatamente e adquira a edição oficial licenciada. Obviamente, o jogador fica deveras confuso, porque como uma pessoa que já usou muito o Telausher, eu garanto que isso não é comum de acontecer, não. Mas antes dele ter tempo de fazer qualquer coisa, ele volta para o jogo e no mesmo lugar que ele estava antes de sair. A única diferença é que ele não fez nada. E com uma única diferença também, que é o chat. Por algum motivo, está spamado no chat, comando desconhecido, tente barra help para uma lista de comandos. E ok, como se isso já não bastasse, assim que o cara está subindo desse buraco, uma nova mensagem aparece no chat e ela diz, Ignora isso, aproveita sua versão gratuita. É, pelo menos eu já teria fechado o jogo há muito tempo. Mas é claro que não foi isso que o jogador fez. Mesmo ele sabendo que o jogo possivelmente vai fechar mais, e claro, que tem outro player com ele em um mundo single play. Como resposta a tudo isso que está acontecendo, o jogador simplesmente manda um rei no chat, esperando alguma resposta. E sinceramente, para ficar mais fácil vocês entenderem quem é quem, eu vou chamar o jogador que está gravando a tela pelo seu nick, Velux. Enfim, o Velux aí mandou o rei no chat e em pouquíssimo tempo, uma mensagem e resposta aparece. Eu vejo você. E com isso, eles começam um diálogo. Eu vejo você. Eu não vejo você. Na sua janela. Não se levante. Continue jogando. É, meus amigos, agora deu merda. Por algum motivo, há uma criatura, um ser, alguém dentro desse jogo e agora fora também. Velux está sendo vigiado em sua própria casa e se ele não continuar jogando, em resumo, ele está fodido. Então, ele continua jogando. Obviamente, ele está com medo desgraçado. Ele não para de olhar para trás. Ai, passa a moto, para. Então, ele continua jogando. Obviamente, ele deve estar com medo desgraçado, já que ele não para de olhar para trás para ver se tem alguém observando ele. E não é por menos, né? Quando, de repente, ele finalmente decide que vai sair do jogo. Mas, no momento que ele clica para sair... É, como é que eu explico? O botão sumiu. Completamente chocado, ele volta para o jogo. Quando ele volta, há uma nova mensagem lá, dizendo... Você realmente pensou que isso funcionaria? É, senhores, estamos presos com essa criatura. Velux anda de um lado para o outro e, com certeza, ele se encontra completamente cagado. Quando, do absoluto nada, aparece uma placa. E, quando ele vai ler, é isso que acontece. E, quando ele vai ler, é isso que acontece. Tá bom. Que porra foi essa? Definitivamente, isso não é normal. Por algum motivo, fomos teletransportados para um mundo plano. Mas, acho que você concorda comigo quando eu digo que isso, com certeza, não é o mais assustador. Afinal, o que é aquela criatura? E por que ela quer que a gente continue jogando? Pois é, estamos sem respostas e em um mundo plano e vazio. Mas, peraí, se você tem alguma teoria do que diabos está acontecendo, deixe aí nos comentários. Enfim, Velux começa a andar por esse mundo sem ter muito o que fazer. Quando, de repente, spawna do nada uma árvore no meio desse vazio. Velux, então, decide quebrar a árvore. Não vou mentir, faria o mesmo. Vai que aquela criatura aparece do nada, pelo menos eu tenho uma arma, não é mesmo? Velux quebra a árvore toda. E, ao quebrar, ele nota que tem alguma coisa lá longe. Ao se aproximar mais, ele percebe que é uma outra placa em que nela está escrito construa. Simples assim. Pois então, é exatamente isso que ele faz. Simples assim. Ah, cara, eu desisto. Uma casa apareceu do nada em meio ao vazio desse mundo. Ao chegar mais perto, Velux percebe que essa casa está praticamente completa. Apesar de ser muito feio, ele entra na casa e logo de cara vê uma placa que nela está escrito suba. Enquanto aponta para a fornalha. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um barulho incomoda muito. Algumas batidas na porta. Velux olha para trás para ver quem está batendo na porta e percebe uma coisa. Não tem porta mais. Ele tenta quebrar a madeira para cair fora dali, mas ele não consegue. E do lado de onde tinha a porta, tem uma placa que diz... Eu morri aqui. Velux olha para trás e uma outra placa surge. Você não acha que seria um lugar agradável para morrer? Você não precisa mais dormir. Velux tenta de tudo para sair dali. Quando do nada, a porta é liberada. Finalmente. Mas isso não significa que acabou. Tem mais uma placa lá longe novamente. E nessa placa diz... Por que você iria embora? É lindo aqui. Não há mundo real. Não para você. Não mais. Você tem estado tão focado na tela. Você não percebeu? Olhe ao seu redor. E é assim que esse vídeo acaba. E sim, senhores, eu me caguei. Não sei vocês, mas a minha teoria para todo esse vídeo é até simples. Velux, o pequeno menino franzino, baixou um mine pirata em algum site malicioso aí. E juntamente com essa versão, havia por algum motivo um mundo de um outro jogador. Que por sua vez, é essa entidade que vimos. De alguma forma, essa criatura morreu dentro do jogo e, pelo visto, fora também. Mas algumas perguntas ficaram completamente em aberto. Primeiro, por que ele queria que você jogasse? Será que ele não queria mais ficar sozinho? Então esse seria o motivo? Terceiro, o Velux está bem? Ele morreu nesse processo? Eu acho que não, mas será? Ele estava sendo perseguido, tanto dentro do jogo, quanto fora. Então assim, eu não ficaria tão bem. Bom, mas essas perguntas eu vou deixar com vocês. Então me contem suas teorias aí embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve e compartilha. Até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Tchau.